galera aqui do nosso canal, o PR é o PR esqueceu o nome do canal tá fazendo aqui calma, tira essa transcrição do meu olho ó, é assim ó, a gente não só vai fazer games, como muitas coisas, tá bom? calma, calma, ainda não para ó, esse aqui é o Pietro, meu primo, que sempre vai fazer o canal é, ele é o anão, tá vendo? ele é o anão, só para dançar é o anão, é o anão do jardim aquele ali ó, é o Nicolas, aquele ali é o Nicolas, o verdinho ali, o aceitado e esse aqui é o Pedro, o gordinho ó, esse daqui ó gente, é o gay da semana é o gay, é o gay magrelinha ele ganhou do meu Deus, ele ganhou do meu Deus é o magrelinha, ele ó ó, o que é isso, Pietro, filma aí só ó, o troféu de melhor dia, calma que melhor dia está chorando de novo? isso é brinca, só o seu troféu trocar os seus troféus eu vou dançar mano, calma, calma, calma você está mais ali ó mano ó vai, eu te enxudou, mas não vai pra você não vai, 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 vai olha, o massacre da semana massacre da semana esse é o nosso canal gente eu a gente quer mais de mil likes nos nossos vídeos agora no mínimo vai ter você pode